Olha, o homem de 32 anos foi preso em Varginha, suspeito de furtar a fiação elétrica de uma casa em construção no bairro Parque São José. Enxada nele, pai. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, o homem de 32 anos, suspeito do crime, estava furtando fiação elétrica de uma casa em construção no bairro Parque São José, em Varginha. A polícia militar foi acionada e conseguiu encontrar o homem numa região de mata, queimando boa parte dos fios que havia furtado. Assim que ele percebeu a presença policial, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Uma testemunha disse aos militares que a casa em construção está sob responsabilidade dele, já que o dono, o proprietário do imóvel, mora fora do país. Essa testemunha ainda disse à polícia que o homem é suspeito de ter cometido outro furto no bairro. O homem foi levado para a delegação.